Bom dia a todos, essa é a primeira reunião de 2020, portanto desejo um ano abençoado e com muita energia a todos nós, sob a proteção de Deus vamos iniciar nossos trabalhos, declaro aberta a primeira reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2020, temos quórum de três diretores, portanto estamos aptos a deliberar, o diretor Efraim se encontra de férias e o diretor Rodrigo Limpe em viagem a serviço. Bom, nessa primeira reunião não temos nenhum comunicado a ser feito, com o que diz respeito a ata vamos aguardar a primeira reunião ordinária para submetê-la à aprovação, então solicito ao secretário-geral que apresente a ordem de julgamento do dia de hoje, temos um único processo, que é o item 1 da relatoria da diretora Elisa, então já fiz as vezes aqui do secretário-geral também, então solicito então que o secretário chame o primeiro processo para o julgamento. Depois de ter a vida facilitada pelo diretor-geral, item 1, processo 48.500.000.151.2020-13, assunto, pedido de medida cautelar interposto pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a BRAD, com vistas à suspensão do artigo 5º da resolução número 800, barra 2017, que trata do recadastramento de unidades consumidoras rurais. Diretora-relatora Elisa Basso Silva informa que há um pedido de sustentação oral. A resolução normativa número 800, de 19 de dezembro de 2017, regulamentou as disposições da conta de desenvolvimento energético CDE, previstas no decreto 9.022 de 2017, e inseriu na resolução 414, de 2010, dentre outros pontos, o procedimento a ser seguido pelas distribuidoras para o recadastramento das unidades consumidoras que recebem benefícios tarifários, seja da classe rural e esgoto e saneamento, bem como nas atividades de irrigação e aquicultura. A referida resolução 800 estabeleceu ainda que o início da revisão cadastral se daria em 2019, com a distribuidora promovendo o recadastramento de no mínimo um terço das unidades consumidoras, sendo mais um terço em 2020 e a revisão das demais em 2021. Em 16 de abril de 2019, por meio do ofício circular 14, as distribuidoras foram orientadas sobre os procedimentos a serem adotados na revisão cadastral. Por meio do ofício 157, em 16 de maio de 2019, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o CNA, pleiteou medida cautelar para que, no primeiro processo de revisão cadastral, fosse aceito para fins de manutenção dos subsídios apenas o protocolo de solicitação da outorga e licenciamento ambiental junto aos órgãos ambientais. Em 14 de junho de 2019, foram realizadas reuniões na ANEL com os representantes das distribuidoras da Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica, da Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica de Menor Porte, da Federação de Agricultura e Pecuária de Goiás, da CNA e de sindicatos rurais para discutir o recadastramento dos consumidores. Em uma dessas reuniões realizadas na SRD, com participação da ANEL, da CNA e do Sindicato Rural de Paraúna, Goiás, foi novamente solicitado que o protocolo fosse aceito como documento comprobatório em razão da demora dos órgãos ambientais e emitir o licenciamento ambiental e a outorga do uso de recursos hídricos para atividade de irrigação. Em razão do elevado número de questionamentos recebidos ao longo de 2019, em 4 de setembro, de 2019, por meio do ofício circular número 15, a ANEL divulgou o documento com as principais perguntas e respostas sobre a revisão cadastral. Em 5 de novembro de 2019, a Cooperativa Agropecuária Mista Regional de Irecê solicitou a prorrogação do prazo para a exigibilidade do licenciamento ambiental e a outorga do direito de uso de recursos hídricos. Em 19 de novembro de 2019, por meio do ofício circular 15, o FAC da revisão cadastral foi atualizado. Em 21 de novembro de 2019, por meio da correspondência 350A, a CEMIG questionou a ANEL sobre a prorrogação do prazo para a realização da revisão cadastral. Em 10 de dezembro de 2019, por meio da correspondência 129, a EDP São Paulo também solicitou a prorrogação do prazo para a realização dessa revisão. Em 20 de dezembro de 2019, em reunião realizada na ANEL, o grupo ENEL apresentou a situação da revisão cadastrada realizada em 2019 e solicitou a prorrogação do prazo. Em 23 de dezembro, por meio da carta 40, a ENEL protocolou, então, pedido de prorrogação adicional de um ano para recadastramento dos consumidores notificados e que ainda não puderam comparecer para efetuar a revisão cadastral. Em 7 de janeiro de 2020, foi realizada a reunião da ANEL com os representantes da ABRAD. Na mesma data, a ABRAD protocolou petição para requerer cautelarmente a suspensão do artigo 5º da Resolução 800. Em 9 de janeiro de 2020, o processo foi distribuído por sorteio à minha relatoria. Haja vista a necessidade de uma percepção técnica sobre o caso, minha assessoria em 10 de janeiro de 2020 encaminhou à SRD o Memorando 4, por meio do qual solicitou manifestação da referida área técnica. A SRD, então, em 13 de janeiro de 2020, emitiu a nota técnica nº 1, por meio da qual recomendou suspender a aplicação do artigo 5º, bem como instaurar consulta pública para discussão do mérito com a sociedade. É o que cabe relatar. Chamo para sustentação oral o representante da ABRAD, Sr. Vitor Hugo Ioca, informando que o senhor tem 10 minutos. de alguns subsídios concedidos dentro da CDE, dentre eles baixa renda, irrigação e o rural. Para os anos de 2016 e 2017. E para essa fiscalização amostral, nós escolhemos três distribuidoras, certo? Utilizamos o banco de dados, inclusive, que está disponível no próprio site da ANEL, para a gente praticar, passar esse filtro e realmente verificar se a aplicação desses subsídios que estão inseridos dentro da CDE, elas seguem alguma coerência, se estão seguindo todo o regulamento. Para nossa surpresa, nós identificamos indícios de uma aplicação irregular desses subsídios da ordem de R$ 70 milhões, apenas para essas três distribuidoras durante esse prazo de dois anos. Especificamente com relação à atividade rural, nós aplicamos, então, um filtro que segue completamente o que está descrito na norma. Então, tentando identificar apenas aqueles consumidores que realmente exercem alguma atividade rural. O que nos chamou muito a atenção é que foi possível identificar dezenas de consumidores que estão classificados como rural, mas que pelo nome da sua razão social, por exemplo, nada tem a ver com o exercício da atividade rural. Podemos mencionar aqui clubes, esportivos, submercados, oficinas, restaurantes, postos de gasolina. Isso realmente nos chamou muito a atenção. Aqui são alguns desses exemplos apenas de duas distribuidoras da razão social desses consumidores. Exatamente por esse motivo que nós gostaríamos primeiro de contribuir para a Aranel que reforce, realmente reforce as suas áreas de fiscalização na aplicação de todos esses subsídios que estão inseridos dentro da CDE. Isso para todos os consumidores realmente é fundamental, é muito importante. Além disso, nós entendemos e gostaríamos aqui de contribuir que a proposta da Abrade não deve prosperar. para nós não faz sentido prorrogar, suspender o artigo 5º e ainda dar um maior prazo de concessão, visto que a resolução 800 de 2017, na nossa visão, ela já foi muito ponderada e dar um prazo de três anos para o recadastramento de todos esses consumidores. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria não emitiu um parecer formal nesse caso, mas a gente vem acompanhando essas discussões aí nas últimas semanas, nas últimas duas semanas. E o que se percebe é um pedido da Abrade para a prorrogação desse prazo de revisão cadastral. Aqui não se está discutindo se deve ou não haver revisão cadastral, isso já é uma decisão da Aranel, de que deve haver revisão cadastral. A dúvida é só se o prazo que foi dado pela resolução, resolução 800, se ele foi suficiente para atingir esse fim. O intento da Aranel não é retirar o benefício de quem tem direito, é retirar o benefício de quem não tem o direito. E aí a questão é, o prazo que foi dado por essa resolução 800 é ou não é suficiente, foi ou não foi suficiente, para que o consumidor que tem o direito pudesse fazer a prova de que ele é um beneficiário legítimo daquele benefício. E pelo que a gente percebe de todas as manifestações, aqui o relatório da diretora relatora foi exaustivo, foram várias manifestações, consumidores, distributores, distributores, órgãos de classe, apontando para uma possível insuficiência desse prazo para a realização da atualização cadastral. A alteração de norma de um regulamento da Aranel é um ato eminentemente discricionário, então tem que se avaliar a oportunidade e conveniência, principalmente o impacto que aquela alteração vai causar para o setor. E o que a gente vê aqui é que há indícios, o que a Procuradoria já disse é que, nos casos em que se analisa medidas cautelares, o que a gente tem que analisar é a probabilidade do direito, a verossimilância das alegações e o perigo de dano. E no caso aqui há, pelo menos, uma fumaça do bom direito, porque realmente foram várias as manifestações no sentido de que esse prazo não estava sendo suficiente. E, por outro lado, também tem a questão do dano, que se você retira o benefício de quem tem o direito, você pode causar um impacto até na atividade que é desenvolvida por aquele consumidor. Então, assim, a gente não tem como, a Procuradoria não tem como dar uma manifestação conclusiva, porque aqui se trata de um livre convencimento da diretoria acerca do preenchimento dos requisitos. mas, pelo relato do que foi demonstrado no processo, é possível que a ANEL entenda, se convença que é caso de dar uma medida cautelar nesse processo. Então, essa é a manifestação da Procuradoria. Trata-se de pedido de medida cautelar interposto pela Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica para suspender a aplicação do artigo 5º da Resolução Normativa 800 de 19 de dezembro de 2017. Pelas razões expostas a seguir, voto por conhecer o pedido de medida cautelar interposto pela Abrade e, no mérito, conceder-lhe provimento para, assim, suspender cautelarmente a aplicação do artigo 5º da Resolução 800, haja vista a presença tanto da fumaça do bom direito quanto do perigo da demora. Voto ainda para que seja instaurada a consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a proposta de alteração dos prazos previstos pelo artigo 5º e pelo artigo 53X da Resolução 414. Tendo em vista as especificidades do caso em tela, atrelada ao risco de perda de benefícios tarifários a consumidores que se enquadram nos critérios legais, a fundamentação do presente voto resta estruturada na análise no pedido de medida cautelar, bem como na proposta de alteração do prazo para revisão cadastral, concluindo-se pela necessidade de instauração de consulta pública. Se não, vejamos. A concessão de medida cautelar no âmbito da administração pública resta prescrita pelo artigo 45 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, podendo ser concedida até mesmo de ofício, sem a prévia manifestação do interessado. Ademais, vale frisar que a Procuradoria Federal, junto à ANEL, esclarece que, no exercício do poder geral de cautela, são subsidiariamente aplicáveis à administração pública as disposições do Código do Processo Civil, respeitadas as peculiaridades próprias do processo administrativo. Nesse contexto, o Código de Processo Civil vigente, Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, em seu artigo 300, prescreve que é possível a concessão de medidas cautelares sobre a forma de tutela de urgência, desde que presentes o fumus boniuris, isto é, a plausibilidade do bom direito na tese alegada, e o perículo imora, caracterizado pela existência de um dano iminente e irreparável. À luz do artigo 53X, inciso 3º da Resolução 414, as distribuidoras de energia elétrica são responsáveis pela revisão cadastral das unidades consumidoras que recebem benefícios tarifários. Segundo o parágrafo 2º do citado artigo, a revisão cadastral desses consumidores deve ser realizada a cada três anos, contados da data de concessão do benefício ou da última atualização, salvo as exceções previstas no regulamento. O artigo 5º da Resolução 800 estabeleceu que o início da revisão cadastral para o cumprimento do disposto no parágrafo 2º do artigo 53X da Resolução 414, de 2010, se daria em 2019, com a distribuidora promovendo a revisão cadastral de no mínimo um terço das unidades consumidoras em 2019, de mais um terço em 2020, e a revisão das demais em 2021. A tabela apresentada abaixo apresenta a legislação principal que fundamenta os benefícios tarifários que fazem parte do processo de revisão cadastral. Compreendo, pois, que alguns consumidores têm o direito subjetivo aos benefícios tarifários, os quais restam garantidos por leis e decretos. Tal direito subjetivo resta vinculado ao dever regulatório das distribuidoras de realizar a revisão cadastral e, principalmente, ao dever dos consumidores de comprovarem as condições legais que lhe dão direito a tais benefícios, seja da classe rural e esgoto, saneamento, bem como das atividades de irrigação e aquicultura. Insta frisar que a revisão cadastral a ser realizada pelas distribuidoras deve contemplar a realização de visita técnica à unidade consumidora, que está prevista no artigo 53W, parágrafo 5º da Resolução 414 de 2010, e é a regra geral que deve ser adotada para a verificação da atividade comprovadamente exercida e a finalidade de utilização de energia elétrica. A visita técnica também é necessária para a verificação da separação das cargas, considerando que, tanto para o serviço público de água, esgoto e saneamento, como para as atividades de irrigação e aquicultura, a aplicação dos benefícios tarifários é restrita às cargas destinadas à atividade. Frente ao referido contexto legislativo e regulatório, aduza a requerente que, ao longo de 2019, diversos representantes dos consumidores, bem como as próprias distribuidoras, apresentaram a essa agência as dificuldades que estavam sendo encontradas pelos consumidores para apresentar as documentações relativas às autorizações de outorga ou licença ambiental, o que poderia acarretar na perda de benefícios por um grande número de consumidores. A Abrad discorre ainda que, apesar das flexibilidades introduzidas pela SRD nos procedimentos para verificação documental para o atendimento da regulamentação, ainda existe um grande número de consumidores que não conseguiram apresentar o registro do protocolo dos órgãos competentes referentes ao pedido de autorizações necessárias. Diante do exposto, a requerente conclui que há expectativa de que diversos consumidores que tenham direito ao benefício tarifário sejam prejudicados por questões protocolares e temporais. Nos autos do caso em tela, verifico que ao longo de 2019, diversos representantes dos consumidores e distribuidoras solicitaram alterações nos procedimentos e nos prazos da revisão cadastral. Em face do grande número de manifestações de agentes setoriais, órgãos de classe e consumidores, no sentido de flexibilizar o prazo assinalado para a revisão cadastral dos consumidores que fazem jus aos benefícios tarifários, evidencia-se em exame profunctório da questão que o prazo estabelecido pela Resolução 800 tem se revelado insuficiente, merecendo ser reavaliado por esta agência, dada a dimensão do universo dos consumidores atingidos pelo referido ato normativo. A dificuldade de cumprir os prazos do artigo 5º da Resolução 800 decorre do que se pode extrair das alegações da requerente e das manifestações dos agentes setoriais, dos desafios enfrentados pelos órgãos competentes para a emissão da documentação comprobatória, desafios esses alheios à esfera de gestão do potencial beneficiário ou da distribuidora. A SRD, por meio da nota técnica número 1, afirmou em relação ao pleito de prorrogação de prazo para a realização da revisão cadastral, avalia-se cautelarmente que é possível e desejável a ANEL suspender o artigo 5º da Resolução 800 e, dessa forma, prorrogar o prazo para a revisão, considerando a convergência do relato das distribuidoras e dos demais interessados de que o referido prazo não ter sido suficiente para os consumidores que têm o direito subjetivo aos benefícios tarifários, principalmente considerando que esta é a primeira revisão cadastral de tais benefícios. A área técnica infantizou ainda que existe um risco de descadastramento de consumidores que, embora tenham direito ao benefício e que se enquadram nos critérios legais, não tiveram tempo hábil para realizar a revisão cadastral. Neste sentido, os consumidores que sofreram descadastramento em razão de inexequibilidade do prazo regulatório para a revisão cadastral ainda possuem o seu direito subjetivo aos benefícios tarifários e, portanto, têm direito a refaturamento. Não obstante, e aqui é importante ressaltar, que aqueles consumidores que já foram devidamente notificados pelas distribuidoras no âmbito da revisão cadastral e que, por meio de visitar a visita técnica ou vistoria, comprovadamente não se enquadrarem nos critérios legais, devem permanecer sem o direito aos benefícios tarifários, não tendo dessa forma a expectativa de refaturamento. Diante dos argumentos levantados, bem como da percepção exarada pela área técnica, compreendo que garantir o recebimento de benefícios tarifários das unidades consumidoras que fazem jus a esse direito, é, pois, a plausibilidade do bom direito na tese sustentada pela Abrade. Reconheço, assim, a verossimilhança das alegações do perículo em mora. Como já foi discorrido, a concessão das medidas acautelatórias requer a presença acumulativa dos dois requisitos essenciais, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo da demora. Por conseguinte, a ausência de apenas de um desses requisitos é suficiente para inviabilizar o deferimento do pedido cautelar. Conforme relatado, verifica-se a presença da fumaça do bom direito nas alegações apresentadas pela Abrade, qual seja, garantir o recebimento de benefícios tarifários das unidades consumidoras que fazem jus a esse direito. Resta, pois, verificar se há a existência de um dano iminente e irreparável. A SRD, por meio da nota técnica nº 1, afirma que existe um risco de recadastramento de consumidores que, embora tenham direito ao benefício e se enquadrem nos critérios legais, não tiveram tempo hábil para realizar a revisão cadastral. Quanto ao perigo da demora, registra-se, pois, o risco da retirada, a partir de janeiro de 2020, dos benefícios tarifários aos consumidores que têm direito a recebê-los com potencial de acarretar danos de difícil reparação, como bem colocado pelo procurador. Entendo, portanto, que a retirada dos descontos tarifários a consumidores que efetivamente fazem jus ao benefício, mas pelo prazo exíguo não alcançaram comprovar que continuam a preencher os requisitos legais para gozo do benefício, em seja receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que autoriza o deferimento do pedido cautelar. A suspensão cautelar do prazo prescrito pelo artigo 5º da Resolução 800 mostra-se necessária em razão da verossimilhança das alegações e do receio de dano de difícil reparação que envolve o risco de descadastramento de consumidores que fazem jus ao benefício dos tarifários. No entanto, a concessão da medida cautelar por si só não resolve o cerne da questão, qual seja a percepção de que o prazo regulatório tem se mostrado insuficiente para segurar o direito subjetivo de consumidores que se enquadrem nos critérios legais a benefícios tarifários, razão pela qual cabe a essa agência analisar a necessidade de alteração de prazo para revisão cadastral. Vale ressaltar que, conforme entendimento exarado pela área técnica no âmbito da nota técnica nº 1, não deve ocorrer alteração dos critérios para enquadramento dos benefícios tarifários e para aceite do protocolo junto aos órgãos ambientais, considerando o princípio da legalidade e o limite de atuação da ANEL, que tem a finalidade de atuar em conformidade com as políticas e diretrizes do Governo Federal, conforme definido no artigo 2º da Lei nº 9.427, de 1996. Dessa forma, a consulta pública a ser instaurada, caberá analisar tão somente a proposta de alteração dos prazos regulatórios para revisão cadastral, os quais restam prescritos pelo artigo 5º da Resolução 800, bem como pelo artigo 53X da Resolução 414. A SRD, por meio da nota técnica 1, avalia inicialmente que é possível ao ANEL alterar o citado dispositivo da Resolução 800, bem como da Resolução 414, e assim alterar os prazos regulatórios para revisão cadastral, considerando a convergência do relato das distribuidoras e dos demais interessados de que o prazo regulatório para revisão pode não ter sido o suficiente, principalmente considerando que esta é a primeira revisão cadastral desses benefícios. A proposta de alteração do prazo da primeira revisão cadastral também tornaria o procedimento mais aderente às alterações promovidas pelo Decreto 9.642, de 27 de dezembro de 2018, que estabeleceu a redução gradual em 5 anos dos subsídios das classes Rural e Água, Esgoto e Saneamento, que deve ocorrer até 2023, contado da vigência do referido decreto. No FAQ sobre a questão sobre a revisão, já foi esclarecido que a elaboração do cronograma e cumprimento do procedimento são de responsabilidade exclusiva de cada distribuidora, devendo as informações ficarem disponíveis para a fiscalização da ANEL pelo período mínimo de 5 anos. Nesse sentido, avalia-se razoável permitir que cada distribuidora elabore o cronograma de toda a revisão cadastral, considerando as características específicas de cada área de concessão e permissão, de modo que se propõe a retirada dos marcos intermediários para a realização de no mínimo um terço das unidades consumidoras a cada ano. Importa ainda ressaltar que esse cronograma deve contemplar a realização de visita técnica à unidade consumidora, que está prevista no artigo 53W, parágrafo 5º da Resolução 414, e é a regra geral que deve ser adotada para a verificação de atividade comprovadamente exercida e a finalidade de utilização da energia elétrica. A visita técnica também é necessária para a verificação da separação de cargas, como já mencionado, considerando que tanto para o serviço público de água, esgoto e saneamento, como para as atividades de irrigação e aquicultura, a aplicação dos benefícios tarifários é restrita às cargas destinadas à atividade. Considerando as diferenças existentes nos prazos para a obtenção de outorga estadual em relação à outorga federal, recomenda-se que as distribuidoras elaborem o seu cronograma de revisão cadastral, concedendo o maior prazo para os casos em que haja necessidade de obtenção ou regularização da outorga estadual e que notifiquem esses consumidores com maior antecedência, principalmente considerando que o prazo de seis meses previsto no artigo 53x, parágrafo terceiro da resolução 414, é mínimo. Assim, para os consumidores que desenvolvem atividades de irrigação e de aquicultura, a orientação é que no cronograma seja contemplada a seguinte ordem de priorização para a revisão cadastral. Consumidores que já possuem outorga federal e estadual, consumidores que precisam regularizar a outorga federal e consumidores que precisam regularizar a outorga estadual. A distribuidora também pode realizar a revisão cadastral dos consumidores que desenvolvem atividades de irrigação e de aquicultura no último ano, realizando a revisão dos demais nos anos iniciais. Diante do exposto, a SRD propõe alterar os prazos previstos pelo artigo 5º da Resolução 800 e pelo artigo 53x da Resolução 414. Dessa forma, sugere-se disponibilizar à consulta pública a seguinte minuta de resolução. Artigo 5º. Para o cumprimento do disposto no parágrafo 2º do artigo 53x da Resolução Normativa 414 de 2010, a distribuidora deverá promover a primeira revisão cadastral das unidades consumidoras que receberem benefícios tarifários no período de 2020 a 2023, devendo elaborar e divulgar o cronograma de realização. Parágrafo 1º. Para a revisão cadastral realizada em 2019, a distribuidora deve adotar as seguintes providências de acordo com a situação dos consumidores. Aqueles que não compareceram e não perderam o benefício. Manter o benefício e realizar novo aviso com prazo mínimo de seis meses. aos que perderam o benefício, deve ser reclassificada e refaturada a unidade consumidora na mesma classe em que estava antes da revisão cadastral de 2019, e aqui muito importante, com exceção das unidades consumidoras em que, por meio de visita técnica, foi comprovado não atendimento aos critérios de enquadramento. E aqueles que revisaram o cadastro e mantiveram o benefício, realizaram a próxima revisão a partir do ano de 2024. Parágrafo 2º. No primeiro período de revisão até 2023, na ausência de comprovação pelo consumidor do disposto, no parágrafo 6º do artigo 53L, a distribuidora deve consultar os órgãos responsáveis sobre a regularidade da atividade em relação à legislação aplicável, mantendo o benefício tarifário até a obtenção da referida resposta. Proposta de alteração do parágrafo 2º do artigo 53X da Resolução 414. A partir de 2024, a ação de revisão cadastral prevista no inciso 3º deve ser realizada pela distribuidora a cada 5 anos, contados da data de concessão do benefício ou da última atualização, de modo a se verificar a continuidade do atendimento aos critérios para o enquadramento, com exceção dos benefícios tarifários relacionados à TSEE e os previstos no artigo 53U. Haja vista o risco de perda dos descontos tarifários de consumidores que se enquadrem nos critérios legais, concluo por acatar o pleito da Abrade para suspender cautelarmente a aplicação do artigo 5º da Resolução 800. Nesse sentido, deve-se suspender o processo de revisão cadastral iniciado em 2019 e as distribuidoras devem aplicar as seguintes conclusões. Os consumidores que perderam o desconto tarifário em razão de inexequibilidade do prazo regulatório para a revisão cadastral ainda possuem o seu direito aos benefícios e, portanto, têm direito ao refaturamento e, não obstante, aqueles consumidores que já foram devidamente notificados pelas distribuidoras no âmbito da revisão cadastral e que, por meio de visita técnica, comprovadamente, não se enquadrem nos critérios legais, devem permanecer sem direito aos benefícios tarifários, não tendo dessa forma a expectativa de refaturamento. Ademais, ainda que o artigo 5º da Resolução 800 esteja com a aplicação cautelarmente suspensa, concluo pela necessidade de instauração de consulta pública para debater os seguintes itens. Não realizar a alteração dos critérios de enquadramento para recebimento dos benefícios tarifários. Nesse aspecto, é importante mencionar que, embora não seja levada uma proposta para alteração desses critérios, os interessados podem enviar contribuições no âmbito da consulta pública. Indeferir os pleitos de aceite do protocolo de licenciamento ambiental e da outorga do direito de uso de recursos hídricos, devendo a distribuidora consultar os órgãos responsáveis sobre a regularidade da atividade em relação à legislação aplicável, mantendo o benefício tarifário até a obtenção da referida resposta. Prorrogar, em um ano, o prazo para a primeira revisão cadastral, passando de 2019 a 2021, para 2020 a 2023, e são esperadas também contribuições sobre a possibilidade de se definir os próximos ciclos de atualização cadastral em intervalos superiores a três anos, como, por exemplo, a cada cinco anos. Para tanto, propõe-se uma adequação no artigo 53X da Resolução 414. Por fim, ressalto que não está sendo apresentado o relatório de análise de impacto regulatório e, conforme o parágrafo único do artigo 6º da norma de organização 40, em casos de urgência, a AER poderá ser dispensada mediante justificativa e decisão da diretoria. O caso em tela se caracteriza como urgente, conforme pode se depender pelo grande número de manifestações recebidas pela ANEL, além das alegações trazidas pela ABRAD em seu pedido. Aliás, essa urgência está diretamente relacionada com a própria medida cautelar, cujas justificativas para acolhimento foram apresentadas ao longo dos parágrafos anteriores. Não obstante, mesmo sem apresentação do relatório de AIR, cabe destacar que não se trata de uma instrução processual ausente de justificativas. Pelo contrário, a nota técnica nº 1 apresentou toda a análise e fundamentação para as propostas em tela, contemplando, em grande parte, os requisitos estabelecidos pela norma de organização nº 40. Passo, então, ao dispositivo. A partir de tais argumentos e de que consta o processo 48.500.000.151.2020.13, voto por conhecer o pedido de medida cautelar interposto pela ABRAD e, no mérito, dar-lhe provimento para suspender a aplicação do artigo 5º da Resolução Normativa 800, haja vista que estão presentes tanto a aparência do bom direito quanto o perigo da demora. Estabelecer que os consumidores que perderam o desconto tarifário, em razão da inexequibilidade do prazo regulatório, para revisão cadastral, ainda possuem seu direito aos benefícios e, portanto, têm o direito a refaturamento. Estabelecer que os consumidores que já foram devidamente notificados pelas distribuidoras no âmbito da revisão cadastral e que, por meio de visita técnica, comprovadamente não se enquadrem nos critérios legais, devem permanecer sem direito aos benefícios tarifários, não tendo, dessa forma, a expectativa de refaturamento, e instaurar consulta pública com duração de 60 dias, por meio da qual os agentes setoriais poderão encaminhar contribuições a respeito da proposta de alteração dos prazos previstos pelo artigo 5º da Resolução 800 e pelo artigo 53X da Resolução Normativa 414, conforme disposto na nota técnica 1 da SRD. É o voto. Em discussão. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de desejar também um ano virtuoso e com muita prosperidade aos senhores diretores aqui presentes e também aos participantes da primeira reunião pública da ANEL. Parabenizar a diretora Elisa, que teve sensibilidade ao avaliar o pleito e colocar alguns aspectos que eu julgo importantes na análise. A primeira delas é a questão de que, para aqueles casos que já foram identificados que não há direito ao benefício, não há razão que retrocedamos a conceder novamente o benefício, uma vez que o período de recadastramento foi suspenso. Ou melhor, atualizar, alterado, conforme a aprovação final aqui da deliberação da diretoria. Então, esse ponto é importante também, no sentido de que a própria distribuidora, nos seus trabalhos rotineiros, sem a necessidade de um processo formal de recadastramento, ao identificar que determinado consumidor não faz jus ao benefício, não tem razão aguardar um período de recadastramento. Simplesmente reclassifica o consumidor como isso é a atividade de rotina das distribuidoras. Um ponto também trazido na contribuição do Vitor Hugo, e em especial, queria agradecer a contribuição da Abrace, que foi bastante útil, inclusive, nas discussões que fizemos durante a aprovação do orçamento da conta de desenvolvimento energético. Os cases que foram separados por vocês, da Abrace, Celesc, CEMIG e Copel, eles estão atualmente em fiscalização pela SFE. Ou seja, as empresas já foram notificadas e estão, nesse momento, em fase de manifestação e correção das irregularidades ou apontamentos feitos pela SFE. Então, entendemos que, num horizonte muito próximo, nós teremos essa visão mais precisa do trabalho que a Abrace aqui apresentou. E aí, por fim, diretora Elisa, dizer que a grande dificuldade para a regulamentação do subsídio rural irrigante, o rural especificamente, que é o que nós estamos discutindo, é que ele não decorre da localização, mas sim da atividade exercida. Então, em contrário ao senso, em algum momento você pode identificar um consumidor localizado em uma área urbana que desenvolve atividade rural e, segundo o disposto no decreto, fará jus ao benefício. Agora, o inverso também pode ocorrer. E aí, alguns pontos trazidos pela Abrace. Ou seja, atividades tipicamente que não têm aderência com atividade rural, como foi falado, hotéis, oficinas mecânicas e tudo mais, uma vez identificado que não exercem a atividade rural, também não devem ter o benefício somente por estar na área rural. Então, acho que, já concordando com o encaminhamento trazido pela diretora relatora, essas são as minhas manifestações a respeito da proposta de voto. Bom, também me associo à manifestação do diretor Sandoval e parabenizo a relatora, a diretora Elisa, pela densidade do voto que apresenta e pela sensibilidade que teve com a situação. Quero aqui reforçar que essa agência continua firme avançando em sua agenda de desoneração tarifária, em que o combate ao subsídio é um fator, é um vetor importante nos resultados que temos alcançados. Foi editado aquele decreto no final do ano de 2018, que retira a ordem de 20% do subsídio do segmento rural, água, esgoto e saneamento e o serviço público de irrigação, a ordem de 20%, então isso se operou já na CDE em 2019 e agora no orçamento que aprovamos para 2020, remanesce apenas 60%, pois 40% já caiu. E estamos fazendo um trabalho, uma verdadeira força-tarefa para verificar o universo daqueles consumidores que estão se beneficiando do subsídio. A gente quer garantir a legitimidade, a gente quer ter a certeza de que aqueles que estão tendo o subsídio, de fato, possuem elegibilidade para ter o subsídio. Essa é a preocupação da agência. E nesse trabalho, estamos desenvolvendo duas frentes de consumidores. Primeiro, as distribuidoras estão indo em loco, estão indo avaliar e vão se deparar com aquele consumidor que exerce a atividade, que de fato é elegível ao subsídio e, num primeiro momento, pode estar tendo dificuldade na comprovação documental e a decisão de hoje se opera para esse universo. E aquele consumidor que está tendo o benefício, estava usufruindo do benefício, entretanto, ele não é elegível. Ele não é e nunca vai ser, porque não está exercendo atividade. Então, com todo o cuidado que a diretora relatora teve, inclusive apresentando em sua decisão, que esse universo já deve ser excluído imediatamente. E, conforme o diretor Sandoval pontuou, as distribuidoras não precisam esperar para que continuem excluindo esse universo de consumidores. Isso aí é para fazer de imediato. Agora, a decisão de hoje se opera para aqueles consumidores que são elegíveis, que podem ter o benefício e que se verificou quando da operação dessa verificação, o tempo não foi mais adequado, porque uma grande gama desses consumidores, eles não conseguiram documentalmente comprovar o exercício de sua atividade. Então, a agência está dando um tempo maior. A gente está suspendendo com essa decisão a aplicação do artigo 5º, daquele universo de um texto de 2019, isso submetendo um texto à audiência pública, já de imediato. E, nesse texto, em suma, você está dando um prazo maior para que esse consumidor consiga comprovar. Ou seja, um consumidor que poderia vir a ser prejudicado se esse ato de hoje não fosse feito, pelo fato de, desde os faturamentos que iniciaram no dia 2 de janeiro de 2020, já está excluindo o benefício do subsídio ao qual esse consumidor faz jus, entretanto, por questão documental, ele não seria excluído. Então, a gente está ampliando, digamos assim, estamos tendo uma tolerância até para que as distribuidoras possam ter o tempo adequado para exercer seu trabalho. Ou seja, de acordo com o que nos foi pleiteado aqui, por uma gama, conforme a diretora Elisa ressaltou, uma grama enorme de consumidores mostrando essa dificuldade. Então, a decisão se opera nesse universo de consumidores. Mas o trabalho continua sendo feito, a agência continua combatendo o subsídio e a agência reafirma toda a sua preocupação na atividade de desoneração da tarifa, que vamos seguir firme, né, ao longo de 2020 também. Bom, então, em votação. Acompanho o voto da diretora, relatora. Também acompanho o voto da diretora Elisa e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu conhecer o pedido de medida cautelar interposto pela BRAD e, no mérito, dar-lhe provimento para suspender a aplicação do artigo 5º da Resolução 800. Haja vista que estão presentes tanto a aparência do bom direito quanto o perigo da demora. Estabelecer que os consumidores que perderam o desconto tarifário em razão de inexecuibilidade do prazo regulatório para a revisão cadastral ainda possuem o direito aos benefícios e, portanto, têm direito ao refaturamento. estabelecer que os consumidores que já foram devidamente notificados pelas distribuidoras no âmbito da revisão cadastral e que, por meio de visita técnica, comprovadamente não se enquadrem nos critérios legais, devem permanecer sem direito ao benefício tarifário, não tendo dessa forma expectativa de refaturamento. instaurar a consulta pública com duração de 60 dias, de 16 de janeiro de 2020 a 16 de março de 2020, por meio da qual os agentes setoriais poderão encaminhar contribuição a respeito da proposta de alteração dos prazos previstos pelo artigo 5º da Resolução 800-2017 e pelo artigo 53X da Resolução Normativa 414-2010, conforme disposto na nota técnica número 1-2020 da SRD. Portanto, essa é a decisão e esse sendo o único processo da nossa pauta extraordinária, eu declaro encerrada a primeira reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2020. Desejo um bom almoço e boa tarde a todos. Desejo um bom almoço e boa tarde a todos.